O parlamento turco aprovou nesta sexta-feira uma polêmica reforma para retirar a imunidade dos deputados sob investigação judicial. O texto recebeu 376 votos favoráveis em uma votação secreta, o que representa mais do que os dois terços necessários para uma aprovação direta. O resultado deve afetar 138 deputados. O presidente turco, Rizep Erdogan, se referiu à votação como histórica e afirmou que a população não quer ter no parlamento deputados que cometeram crimes. O HDP, principal partido pró-curdo, possui 59 deputados, dos quais 50 poderiam ser processados sem a imunidade parlamentar. O partido vê na medida uma tática do governo para reduzir seu número de deputados. O HDP, principal partido para reduzir seu número de deputados.